Depois de se tornarem modelos por um dia, as oito pacientes do Hospital Pérola Baiton foram conferir a sessão de fotos em que foram protagonistas na São Paulo Fashion Week. Elas também tiveram a oportunidade de assistir ao desfile do estilista Ronaldo Fraga e de conhecer a apresentadora Luciana Gimenez. Cada uma delas tem uma história de vida diferente e batalham muito na luta contra o câncer de mama. Por isso, um dia assim, atípico e cheio de novidades foi tão especial. Foi uma felicidade muito grande porque justamente quando eu estou completando seis anos de tratamento, sem quimioterapia, eu participar de um evento maravilhoso desse, tirar essas fotos lindas, assim, foi tudo de bom, não tem preço. Há um ano atrás eu estava fazendo quimioterapia e hoje eu estou aqui vibrando e achando que a vida é magnífica e que eu tenho condições de sobreviver. E tinha uma vontade muito grande de lidar com modas. Então foi uma realização muito grande esse trabalho de hoje. O governo do estado de São Paulo firmou uma parceria com a organização da São Paulo Fashion Week para produzir essas fotos e também um vídeo sobre a história delas. O objetivo dessa ação foi divulgar o programa Mulheres de Peito e, assim, incentivar a detecção precoce do câncer de mama por meio da realização de exames periódicos na rede pública. Então é uma proposta que visa diagnosticar precocemente para que a mulher tenha o atendimento de forma a não mutilá-la, porque uma vez detectado precocemente o atendimento é muito melhor, muito menos invasivo e o tratamento tem muito maior chance de cura. As pacientes modelos ficaram muito satisfeitas com o resultado. As fotos divulgaram a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, mas além disso, ajudaram a elevar a autoestima dessas mulheres. Eu acho que apesar da gente, na época de quimioterapia, ficar sem cabelo, eu acho que a gente se cuidar, se maquiar, estar sempre bem, de bem com a vida, é importante. As mulheres paulistas entre 50 e 69 anos de idade podem agendar gratuitamente a mamografia no mês de seu aniversário e sem a necessidade de pedir do médico. De segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, pelo telefone 0800 779 0000. Legenda Adriana Zanotto